Agora, trazer aqui o assunto, o programa para a política brasileira. Hoje, aqui em São Paulo, políticos à direita marcaram presença na Marcha para Jesus em São Paulo, que foi marcada também pela ausência do presidente Lula, o que simboliza ali, em certa medida, essa relação distante do governo federal com o eleitorado evangélico. Veja na reportagem. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, foi à Marcha para Jesus e discursou. Num tom religioso, comparou personagens bíblicos à sua trajetória política. Deus não nos escolheu por causa das nossas obras. Deus não nos escolheu por causa do nosso mérito. Deus nos escolheu por causa da sua graça, por causa da sua misericórdia. Quem concorda comigo aí, vem também! A influência da Marcha entre os Poderes trouxe ao palco o evangélico ministro do STF, André Mendonça, indicado por Bolsonaro. Ele ficou no palco com os líderes religiosos. O prefeito da capital, Ricardo Nunes, e pré-candidato à reeleição, também marcou presença. Discursou no caminhão de som. Viva o Senhor Jesus! Já o mais forte pré-candidato da esquerda, a prefeitura da capital paulista, esteve ausente. Guilherme Boulos disse que não foi convidado. Pesquisa da Tafolha mostra que Nunes ressai bem melhor entre os evangélicos do que Boulos, com 28% da intenção de voto destes religiosos, contra apenas 12% que votariam no candidato do PSOL. A mesma resistência que diversas pesquisas já mostraram sobre Lula. Ainda numa relação difícil com o eleitorado evangélico, Lula recusou o convite da Marcha para Jesus pelo segundo ano seguido. Mandou um representante, o advogado-geral da União, Jorge Messias, que no ano passado foi vaiado. Esse é o recado que o presidente pediu que eu trouxesse aqui para vocês. E que tenham, e que a paz de Cristo, amém. Em nome de Jesus! A confluência de valores religiosos e políticos fica nítida numa das votações mais polêmicas recentemente no Congresso. Foi a bancada evangélica que liderou a campanha pela derrubada do veto de Lula ao fim da saidinha. Em 2019, após ser eleito, Jair Bolsonaro se tornou o primeiro presidente a participar de uma Marcha para Jesus. Na ocasião, foi flagrado fazendo o gesto de arminha. Em busca da reeleição, em 2022, participou da Marcha em Vitória no Espírito Santo, em meio a uma campanha em que a religião foi amplamente abordada. Um fenômeno que o presidente Lula descreve rapidamente na carta que escreveu aos evangélicos após negar o convite para ir à Marcha para Jesus. Disse, como cristão, sinto-me regozijado de ver a dimensão extraordinária que este evento tomou e o papel significativo que ele desempenha na vida de muitos brasileiros. Vamos lá para a análise com a antropóloga pesquisadora de pós-doc da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Raquel Santana, uma das principais estudiosas dessa intersecção religião e política do Brasil. Raquel, professora, muito bem-vinda, viu? Muito obrigado. Muito nos honra a sua presença aqui. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Bom, já explica para a gente em que momento que essa marcha para Jesus, que vem desde, se não me engano, 1993, deixou de ser apenas música e oração e virou ali um palanque político. Então, Caio, ela nunca foi apenas música e oração. Ela surge como uma marca de um movimento que a Igreja Evangélica Mundial viveu, que é em direção a pensar que religião e política não são exatamente separados. Tem muita gente que descreve isso a partir da teologia do domínio, existe um trabalho teórico sobre isso, e ele é fundamentalmente baseado na ideia de que existe um mundo espiritual e uma disputa entre Deus e o diabo acontecendo agora, e as coisas que estão acontecendo, elas são reflexo dessa disputa entre o bem e o mal, entre Deus e o diabo, e a pauta política também é parte disso. Então, que eu seja capaz de orar pela cidade é uma ação política, e que eu esteja na cidade, que eu ocupe os espaços de poder, e que eu faça política, também é construir o plano de Deus para a terra. Então, a marcha surge como parte desse movimento, internacionalmente, ela é um evento internacional, a Igreja Renascer em Cristo foi responsável por produzir a marcha no Brasil, e depois ela se expandiu, mas a ideia do evento sempre foi essa, de que a ação religiosa é também uma ação política. E ela surgiu, inclusive, no Brasil, essas primeiras edições, elas tinham a ver com o momento ali do Fora Collor, do impeachment, em que a rua, e estar presente, com o corpo presente na rua, uma manifestação de rua, de massa, tinha um papel político importante. Então, ela surge assim. Então, não é estranho que haja participação política, ela é pensada para isso. Professor, agora, que laço que dá para a gente entender, o principal laço que une a direita brasileira aos evangélicos, ou, sobre outra formulação de pergunta, é o que afasta a esquerda brasileira dos evangélicos? História. Porque a direita tem feito um trabalho consistente nesse setor. Se a gente for olhar a história mais longa, e for pensar o período ali pós-ditadura, a gente teve uma esquerda forte, protestante no Brasil, até mais ou menos a ditadura militar, e ali a gente tem uma mudança de eixo, porque muitas lideranças foram perseguidas, eliminadas mesmo, assassinadas, e as lideranças das igrejas também afastaram a esquerda dentro dessas instituições. Depois disso, quando a gente tem a redemocratização e a construção ali da bancada evangélica, de um lugar evangélico cidadão, a esquerda já estava num movimento de mudar o seu modo de trabalho de base também. Então, ela se afastou das comunidades eclesiais de base, por exemplo, que foram um movimento católico muito importante, enquanto a direita se organizou nos territórios, de muitos modos, com o que a gente hoje chama de os evangélicos. Então, historicamente, os grupos que se esforçaram para construir uma ideia de evangélicos foram grupos de direita. Aí tem uma coisa que eu queria muito marcar, o meu trabalho vai muito nessa direção, porque os evangélicos são um grupo muito heterogêneo. Existem muitas igrejas evangélicas. Diferente dos católicos, você não tem um papa que vai dar uma posição, esses são os evangélicos. Então, é muito curioso que a gente olhe para a marcha, que é construída por algumas igrejas, algumas empresas e não todas, e debaixo de uma foto daquela multidão apareça. Esses são os evangélicos, dizendo algo. E aí, não é só a gente pontuar que existe diferença interna, mas acho que é notar como isso aconteceu e funcionou, porque é isso. A marcha, de fato, está falando em nome dos evangélicos e é capaz de representar uma estética que é compartilhada. Faz sentido quando a gente escuta alguém dizer que os evangélicos pensam assim, a gente fala o voto evangélico, isso ganha uma concretude. E isso aconteceu porque houve um setor, historicamente, que se dedicou a fazer isso. Então, a gente pode nomear. A Igreja Renascer em Cristo foi muito importante. A Marcha para Jesus é parte desse movimento, inclusive. A construção de uma indústria de música gospel, que é fundamental. A gente vê, na pauta da marcha, em geral, os discursos dos políticos. Mas a marcha é um evento muito musical e nas músicas está sendo dito a mesma política, na letra da música, no que os cantores estão dizendo antes. Então, eu acho que levar isso a sério e nomear como isso aconteceu historicamente ajuda a entender. Então, a esquerda não fez esse esforço. A esquerda evangélica, nos anos 90, 2000, tentou uma falta muito mais pela laicidade. Perdão, desculpa, deixa eu ouvir. Não, não. Deixa eu só jogar ali para... A hora que a gente entra nessa questão da esquerda, eu só queria jogar ali para Brasília, porque o Daniel acompanha bastante o Palácio do Planalto também e o próprio Partido dos Trabalhadores nesse novo governo. tem uma estratégia aí, Daniel, do governo Lula? O presidente da República mandou uma carta hoje, não foi o ano passado. O ano passado, o Jorge Messias, que é um dos principais ministros do AGU, chegou a ser vaiado. Tem uma leitura, uma estratégia do governo brasileiro para entrar nisso? Olha, Caio, não foi hoje, como não foi no ano passado, o presidente Lula a marcha para Jesus, porque havia um risco muito grande, eu diria que já estava contratado ali, uma vaia ao presidente. Então, isso seria correr um enorme risco ali de uma exposição pública, um constrangimento bastante forte. Por isso que ele não foi. Agora, quem o representa, que é o ministro-chefe da AGU, Jorge Messias, que é batista, criado na Igreja Batista por influência da mãe, que é uma frequentadora muito acida da Igreja Batista. Outro dia, uma pessoa perguntou a Jorge Messias, que tem mantido um canal de interlocução muito grande com pastores e representantes líderes de igrejas evangélicas e também da bancada evangélica na Câmara, perguntou quem mais está nesse esforço do governo de aproximação com os evangélicos. E ele, nessa conversa, respirou fundo e disse, bom, sou eu e Deus. Isso mostra bem que, não, o governo não tem um mapa do caminho ali, um roteiro para se aproximar de forma clara, com uma estratégia bem elaborada de se aproximar dos evangélicos. O que tem é uma tática de tentar seduzir os evangélicos pelo bolso, que é uma estratégia um pouco que é, no fundo, a mesma abordagem que tem para o agro. O agro é muito refratário à esquerda, ao governo Lula, ao PT. Então, anuncia-se um belíssimo plano safra, abre-se mercados internacionais. E a estratégia um pouco é de pensar, bom, não olhar um evangélico como só um evangélico. É um evangélico que, talvez, nas classes mais baixas, também precise muito, as mães precisam ter uma preocupação de colocar seus filhos nas escolas. Então, você tem uma estratégia de escola em tempo integral que vai falar com esse público, de controle da inflação. Então, quer dizer, você tem ali uma estratégia de capturar, digamos, um sentimento positivo dos evangélicos, não falando com esse lado religioso, mas de falar pelo bolso. Existe, na direita, pessoal com quem eu estou habituado a conversar, na direita, que acha que essa estratégia é extremamente ineficaz de considerar um evangélico como um ser à parte que raciocina pelo bolso, que teria uma relação absolutamente pragmática com o governo. É uma questão também de sentimento, de pertencimento, de vínculo, de ligação, de defesa de bandeiras. A ver se essa estratégia de Lula tem alguma chance de dar certo. Professora, tem chance de dar certo essa estratégia da esquerda de tentar pelo bolso, não pelos fundamentos? Qual é a sua percepção nas suas pesquisas, inclusive? Eu acredito que, nesse momento, tem mais chances, inclusive, porque a conexão dos evangélicos, do que a gente chama de evangélicos, com a direita, ela é sólida, ela é orgânica, ela é porque tem um cotidiano acontecendo, não é porque chega na hora da eleição e alguém faz uma foto na marcha, isso é interessante, não é porque o Tarcísio esteve na marcha que ele tem apoio, não é porque o Nunes foi a marcha que ele tem apoio, é porque existe um trabalho cotidiano. Então, nesse momento, agora, para 2024, realmente, é melhor não falar no assunto e entrar por outros caminhos, onde você tem um trabalho de base mais sólido, orgânico, porque nos momentos em que se entra na pauta, se entra, em geral, muito mal, nos últimos anos, o diálogo tem sido muito mal feito, porque ele pressupõe uma ideia do que é esse evangélico, muito estereotipada, do que ele espera como pauta, impossível de negociar para o governo, porque o governo não está alinhado com várias das pautas que reúnem a identidade desse grupo. Então, de fato, agora, em 2024, isso é a melhor estratégia mesmo. Agora, a longo prazo, é preciso pensar formas de atuar com essas comunidades. Isso eu repito, não é a marcha para Jesus e a foto, a rádio, só o trabalho midiático que está acontecendo. Tem um trabalho comunitário, cotidiano. A igreja, ela cumpre um papel na vida das pessoas que é econômico, que é estruturar vizinhanças, lidar com problemas, às vezes, de segurança pública. Ela cumpre um papel em várias ações de ação social. Então, eu acho que é por aí. Em 2024, realmente, agora é uma estratégia melhor. Tá bem. Bom, Raquel Santana, antropóloga, pesquisadora de pós-doc da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Raquel, muito obrigada por dispor do seu tempo aí nesse feriado para estar conosco aqui. Obrigada, boa noite. Bom debate.